Olá pessoal, Tio Chico na área mais uma vez, trazendo pra vocês aqui mais um produto. Como sempre, a Tio Chico Shop trazendo pra vocês aqui mais essa exclusividade. O produto de hoje é uma caixa de som Bluetooth, que na verdade não é uma caixinha de som, ele é um vaso de planta, então ele é um vaso de planta que é uma caixinha de som Bluetooth. Tem alguns diferenciais que eu vou mostrar direito pra vocês, mas é um produto exclusivo, produto que acabou de chegar aí no mercado brasileiro, vou mostrar aqui todos os detalhes. Vai ter disponível em três cores, branco, azul e rosa, já vou mostrar a cor rosa direitinho pra vocês. Vai vir aqui nessa caixa original. Então, essa caixa de som aqui na parte da frente a gente vai ter uma entrada aqui micro USB pra recarregar a bateria, então tem uma bateria interna recarregada. Aqui tem um botão de liga e desliga pra mudar as funções, entre Bluetooth e iluminária, que aqui tem uma sequência de LED, eu já vou mostrar. Aqui você muda a sequência de LED e tem o play e o pause, também pra você pausar suas músicas conexão Bluetooth. Aqui na parte de dentro a gente tem um sistema pra escoar a água, então você vai conseguir colocar uma planta que consegue regar ela pra escorrer toda a água. E aqui tem um sensor, já vou mostrar pra que serve esse sensor. E aqui na parte de baixo a gente tem um alto-falante, certo, da caixinha de som. E aqui pra onde vai escorrer a água, no caso se você for aguar as suas plantas, né. Então eu vou mostrar primeiro como que fica, tá. Então você pode colocar uma plantinha dentro da sua caixa de som. Deixa eu colocar aqui. Peguei essa plantinha emprestada aqui escondido, né. Certo. Então uma plantinha de som, vou colocá-la assim. Vou colocar um pouquinho minha câmera um pouquinho pra trás aqui pra conseguir focalizar. Era legal. Então, você colocou a sua plantinha aqui dentro, certo. Você, vamos ligar ela aqui. Só apertar nesse botão e segurar. Certo. Então no caso aqui ela toca uma música. Aí aqui, se eu apertar mais uma vez esse botão, ela entra numa conexão Bluetooth. Se eu apertar mais uma vez, ele volta pra função musical. Apertando esse botão, eu consigo mudar. Tem vários tipos de música. Certo. Tem várias músicas. Eu já vou mostrar, ensinar pra vocês pra que servem essas músicas, tá. E eu vou apertar aqui pra desligar. Vou apagar minha luz só pra mostrar como é que fica a luminária. E por último, eu vou mostrar a última função e a mais importante dessa caixinha. Essa daqui também tá ligada. Deixa eu desligar ela. Desligou. Então eu vou apertar... Com ela desligada, se eu apertar o play aqui, ela entra na função luminária. Certo. Então nessa função luminária eu tenho ela branca. Tenho ela... Fica mudando de cor. Então eu tenho duas opções. Aí ela tem duas funções, tá. Então qual que é a primeira função? Pra que que serve a planta? Ela não é só um vaso de planta, tá. Então eu vou ligar ela aqui pra mostrar pra vocês pra que que é essa função de você colocar a planta. Então ligou ela aqui. E ela tem um sistema que tem um sensor. Quando você toca na pétala, ela emite um som. Então cada toque em cada pétala vai emitir um som. Nas folhas também funciona. Se você tocar e segurar, ela toca a música sozinha. Se eu der um toque, ela para. E aí eu posso tocar no ritmo da música. Eu posso mudar a música. Eu não gosto dessa. Vou trocar. Vou trocar aqui pra uma outra música. E aí você também na função aqui desligado. Vou desligar ela aqui. Desliguei. E aí a mesma coisa acontece se você apertar aqui pra ligar na função luminária. Você consegue trocar as cores. Deixa eu apagar a minha outra luz que tá muito claro. Se você não quiser usar ela como caixa de som, eu quero usar só como luminária. Tá aí a luminária. Então, você pode escolher se você quer que ela deixe ela somente numa cor. Ou que ela fique trocando de cor. Ou que ela fique desligada. Tá tocando apenas na pétala da flor, da rosa, que você for colocar. Certo? Então, é... Produto lançamento. Também não tem no mercado. Você não vai encontrar. É um produto exclusivo. Acabou de chegar no mercado. Uma caixinha de som. Bluetooth, tá? Não serve auxiliar. Não consegue ligar no computador. Apenas Bluetooth. Você sincroniza com seu celular via Bluetooth. Ou sincroniza com seu computador via Bluetooth. Qualquer outro dispositivo via Bluetooth. Então, você pode comprar uma flor ou uma rosa. Colocar dentro com terra. Pode jogar água. Não tem problema, tá? A água vai escorrer aqui por baixo. Embaixo você coloca um copinho. Pra não ficar molhando aí o local. Pode colocar aí na sua mesa no seu escritório. Pode dar de presente pra sua esposa. Pra sua filha. Pra uma amiga. Homens também. Tem na cor azul. Se quiser usar aí no seu escritório. Na sua sala como decoração. Vou ensinar como conectar no Bluetooth. Aqui bem rápido. Só ligar. Apertar mais uma vez. Certo. Vai ligar o Bluetooth do seu celular. Vai buscar por novos dispositivos. E vai encontrar o Q3. Só clicar no Q3. Vai esperar. Ele vai fazer o pareamento. Certo. Já pareou. Tem uma qualidade de som muito boa. Deixa eu ver se eu tenho alguma música aqui. Pra gente fazer um teste bem rápido. Pra não prolongar esse vídeo. Tem um aqui. Certo. Posso controlar aqui. Volume. Volume. Opa. Troquei de música sem querer. Então. Ele tem um sistema de alto-falante. Que um sistema de sub. Ele vai emitir tanto o grave. Como o agudo. Uma qualidade muito boa. Na função música. Deixa eu ver se funciona. Não. Não funciona. Você não consegue trocar as músicas. Tocando a pétala. Somente pelo celular mesmo. E controlar o volume por aqui. E aí. Aqui na caixinha. Você consegue dar o pause. Dependendo do player. Deixa eu ver se esse player funciona. Esse meu player. Ele não funciona o player. Vai ter que controlar tudo pelo celular. Tudo por aqui mesmo. Você controla o volume. Certo. Então. Produto disponível em três cores. Tá. Azul. Rosa. Ou branco. Vai vir na caixa original. Acompanha. Um manual de instruções. Certo. E acompanha também um cabinho USB. Pra você recarregar a bateria. Ou deixar ele ligar direto na no seu. Usando um adaptador de tomada. Na tomada ou qualquer porta USB. Produto original. Garantia. Três meses. Qualquer problema nesse período. Efeito. Vamos a troca pra uma nova peça. Aqui em cima. Chat da nossa loja. É um horário comercial. Quem gostou. Dê um like. Pra ajudar o nosso canal. E assim a gente conseguir trazer mais vídeos. Pra vocês. Quem quiser também acessar nossas redes sociais. Aqui embaixo. Facebook.com.br Tio Chico Shop. Ou então nosso Instagram. Arroba Tio Chico Shop. Quem não é inscrito. Só clicar aqui embaixo. Pra se inscrever. E assim receber nossos vídeos. Em primeira mão. Em breve teremos mais novidades. Um grande abraço a todos. E até mais. Um grande abraço a todos.